Música O Norato já saiu da loja todo paramentado. Fechiu a capa de chuva ali mesmo na loja. O pintor usa a moto todos os dias para ir e voltar do trabalho. E nesse período de chuva é importante estar prevenido. Se você pega uma chuva sem a proteção, tanto machuca a pele, porque a chuva é muito forte, tem vezes. O mundo é perigoso, né? A Edilene não sai de casa sem o kit de chuva. Calça e jaqueta de nylon. E veio a loja comprar um conjunto para a irmã dela, que também anda de moto. A minha irmã viu, gostou e pediu outra capa, anda de moto. Ela preferiu que eu peça e comprasse para ela. Os donos da loja, vendedores, viram a procura pelos itens aumentarem mais de 60% nos últimos dias. Choveu clientes também. Agora é mais a capa mesmo, as botas, as botinhas, proteção para os pés. Está procurando bastante. O preço dos kits varia de 100 a 200 reais. E tem ainda as botas, que são grandes aliadas em dias chuvosos. Tem pares a partir de 40 reais. Essa aqui você coloca por cima do sapato. Não precisa tirar o sapato, né? Essa aqui coloca por cima e tem a bota, você tira o sapato e coloca a bota. Além de tudo isso, das capas de chuva para o corpo, tem para bolsa, mochila, carrinho de bebê e até para pets. São descartáveis. Médio de preços de 13 a 30 reais. Mas o principal acessório para esse tempo de chuva é mesmo o guarda-chuva ou a sombrinha, que faz aí dois papéis. O número me chamou muita atenção nesta loja. 3 mil delas já foram vendidas. Tanto que os estoques, ó, já estão aqui para serem repostos novamente. Essas caixas acabaram de chegar para tentar atender aí a necessidade dos clientes. Bastante aumento nas vendas de sombrinha, que já chegaram a 10 a 15% dessas vendas, que subiram. E tem saído e tem procurado bastante, muita gente procurando produto, que são as sombrinhas, né? Para se proteger da chuva. E tem gente que empreende trazendo sombrinhas de São Paulo e vendendo pela internet aqui em Goiás. A aposta da Heloísa é principalmente as 2 em 1. Além de prevenir da chuva, também são úteis no sol, com proteção solar 50, blackout e resistentes. Olha como ela é resistente, olha. Olha a largura desse cabo aqui. E quando você abre ela, olha quantas arestas. Ó, bem firme, bem resistente. Se o vento conseguir virar isso aqui, ele vira ele todo, que você consegue voltar ela todinha depois, normalmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.